Gente, tô arrumado, esperando o carro. Eu não tenho falado com vocês que têm doido muito, gente. A febre continua, seca no ano e fica no congelador. A massa febre. Mas... O carro vai me buscar em casa. Só vai eu, Alessandro. Mais um casal. O casal vai pra Ipanema. Nós vamos pra Niterói. O casal vai me buscar em casa.